Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a etiqueta de envio da Kangoo juntamente com a declaração de conteúdo na impressora térmica Eugin L42. Caso precise de ajuda para instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo mostrando como, vou deixar aqui no card. Bom, depois que você já tiver integrado a sua conta do Bling na sua conta do Kangoo, você vem aqui no Bling em Vendas, Pedidos de Venda busca o pedido que quer fazer o envio pela Kangoo, acessa ele e olha a modalidade de envio, aqui em Transportador no caso desse pedido aqui é PAC. Depois você vai na plataforma da Kangoo, clica em Bling e procura aqui pelo mesmo pedido no caso esse aqui. Aqui você deve então selecionar a modalidade que vai enviar o seu pedido nesse caso é Correios PAC que a gente verificou lá no Bling. Note que muitas vezes a modalidade que está no Bling não é a mesma que aparece aqui na Kangoo, então por isso que você tem que entrar em cada pedido no Bling para verificar a modalidade e selecionar a modalidade correta aqui no Kangoo. Tendo selecionado a modalidade correta, seleciona o pedido e clica aqui em Enviar com a Kangoo. Vai aparecer essa janela falando que o pedido foi importado com sucesso, clica em OK. Nessa tela aqui você deve clicar em Continuar Pagamento e aqui então você escolhe a forma de pagamento. No meu caso, como eu já tenho um saldo na Kangoo, vou escolher saldo Kangoo e clico em Pagar. E então nessa janela aqui vai aparecer a etiqueta de envio. Então você deve clicar aqui em Zebra A6 para mudar o formato. E então a etiqueta de envio vai ser configurada no formato para ser impressa na impressora térmica. Clique em Fazer o Download. Salva. E agora verifique nas configurações da sua impressora se ela está configurada para o tamanho de papel 100x150. Vai no Windows, Impressoras, seleciona a Elgin, Preferências de Impressão, Configurações de Página. Então você deve escolher o tamanho do papel de etiquetas 4x6 polegadas, que é 101,6mm x 152,4mm. Clique em OK. Volta na etiqueta. Manda em Imprimir. Escolhe a impressora Elgin L42 e clique em Imprimir. Pronto. Veja aqui que foi impressa a etiqueta de envio juntamente com a declaração de conteúdo. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos inclusive esse modelo usado para etiquetas de envio. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.